Pontinha, gente, tô na rua com os peixinhos, fofo. Cadê? Os peixinhos. O fofo já tá fazendo caca na rua, graças a Deus, hein? Isso aí, fofo, muito bem. Capricho, agora recolhe. Vou cantar pra vocês a música da Morena. Peraí. Vem, fofo. Pegando a avenida, né, Morena? Morena, Morena. Vem, fofo. Isso, pegando a avenida hoje. Nós estamos passeando na avenida. Simbora. Vem, fofo. Caca, não. Veste no lixo, não, fofinha. Vem, meu bem. O fofinho tá com um pouquinho de medo, mas nós vamos. Muito bem, Morena. Oi, gente. Sei que tá fofo. Falamos da PK Escola Canina. A Morena já tá bem adaptada na rua. O fofo ainda se assusta em alguns momentos com ônibus, caminhão, moto. A gente para, espera ele recuperar, continua o passeio. A Morena vai plena no passeio, rebolando a banda. Eu fico cantando pra Morena. Bola, rebola, rebola. A música da Morena é a música da Morena. Não. É, eu parei pra tomar um cafezinho, pra ver como que eles iam se comportar, né, e você vê aí que eles ficam bem agitados ainda com as pessoas, quando as pessoas inclusive mexem com ele. E é o seguinte, gente, independente do seu cão ser sociável, não necessariamente ele precisa interagir com toda e qualquer pessoa, né? Porque se assim você pratica diariamente, ele cria esse hábito. E aí todas as pessoas que se aproximarem, o cão vai entrar num comportamento de querer interagir, que é ansioso, pode começar a vocalizar. Então a gente tem que tranquilizar o cão em todo e qualquer ambiente. E só permitir a aproximação quando assim desejar, ok? Beijocão! Beijocão!